Olá, youtubers! Estamos aqui na sede da Cosmic 2011, a festa de outro mundo que vocês vão conhecer a partir de sábado às 11 da noite. Então prepare-se, você vai conhecer tudo o que está sendo feito aí dentro, para a galera que gosta de música eletrônica, para quem curte uma festa diferente, a festa que Corumbá conhece, Cosmic. Quem está se preparando, esse vídeo é para vocês só terem uma ideia do que vai acontecer lá dentro, vai ter um palco do VVJ Show, vocês não vão acreditar, uma coisa muito boa. E é claro, DJ Guto Loureiro, DJ Valdir Andrade, DJ Max, DJ Frank e a banda Seducido. Então, se você é de Corumbá, compre agora a sua impressão de espada e venha aqui com a gente, a Cosmic, que a gente vai até 7 da manhã, vamos amanhecer, esse super salão de festa. E se você não é daqui, está tempo que você chegar ainda, a Cosmic é sábado, começa às 11 da noite e ainda tem ingresso para você comprar, beleza? Cosmic, festa de outro mundo, você vai!